Bom dia! Opa, bom dia! O senhor quer o estacho rei da elétrica automotiva? Quem é que te contou, ué? Então, eu vi o anúncio na internet. Ah, é verdade mesmo, sabe? O senhor me desculpe. É que eu fiz o curso ontem, depois do almoço, sabe? Bem correndo, ligeiro, eu tava até me esquecendo. Mas o que que era pro senhor mesmo? Então, eu trouxe porque eu quero que o senhor troque o chicote da fiação elétrica. Ah, esse probleminha é pra um eletrocil, se tá bom, que nem é o mesmo, sabe? É fácil de resolver. O senhor pode deixar o carro aqui e pode vir buscar amanhã certo. Ok, então. Só, por favor, cuide dele. Porque eu comprei ele zero quilômetro e ele é o xodó da família. Deus me livre de alguma coisa acontecer com ele. Deus me livre! Ah, por favor também, né? Dessa jeito, o senhor tá até menosprezando minha mão de obra aqui, né? O senhor acha que eu não vou cuidar mais com todo o carinho do mundo, do cara, do senhor aqui, ó. Deixa o cara aqui e volte buscar amanhã cedo que vai tá pronto. Porque eu entendo tudo de elétrica. E, ó, rapaz, o senhor pode ficar tranquilo, sabe? Que eu vou cuidar bem cuidado do teu golzinho aqui, ó. Sabe a Deus, o que que é essa tarde chiquota que aquele homem falou, né? O que é o chicote de fio de um carro? Ai, ai, ai. Não sei nem por onde começo a trocar esse negócio. Mas o certo é pegar os ferramentos e debruçar o chureço, né? De qualquer jeito mesmo. E esse problema é muito fácil da gente resolver. É só arancar essa caixa de fusível e pinchar fora. Arancar fora essa fiação que tá sobrando também e pinchar. E fazer uma miota véia de uma direta na caixa de fusível, né? E tá resolvido. O problema fica filé. Olha aí, ó. Não careceu nem trocar, só fui arrancar o velho. Ai, se eu sou bom mesmo. Esperar até amanhã cedo, né? Daí eu ligo a visão, toca a boca. Já é bom uma noite de sono bem dormida e um café cedo. Eu vou bonito e um café cedo. É até amanhã cedo, né? Vou fazer um café. Vou ter um café choque. Um café já fico já tá até amanhã. Isso é de novo, né? Não poda que aconteça uma coisa dessa com o cara do meu cliente, até o meu primeiro serviço ainda, bem no fim não era só o chicote de fio. Não, mas então tá bom, seu delegado. Só a última pergunta mesmo, só queria saber, e essa passagem que o João do Uno tem aí na delegacia, você sabe me dizer por que aqui, ah, uma vez o caboclo se encostou no Uno dele e ele surou o caboclo.